O Mazembe elimina o Inter do Mundial de Clubes. Em plena Copa do Mundo, Camarões de Roger Millar vence a Argentina. O que é isso? Zebra! Esse termo é utilizado quando o resultado de uma partida é surpreendente. Mas por que essa homenagem a esse lindo animal? A origem está nos primeiros anos do século passado no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde era permitido o jogo do bicho. No jogo era possível apostar numa numeração que correspondia a 25 animais. Tinha avestruz, tinha gato, tinha vaca, só não tinha a zebra. É por isso que quando ocorria um resultado que parecia impossível, eles davam o apelido de zebra. E assim ficou eternizado. A origem do termo zebra no futebol. Você sabia?